A capital brasileira do vindo, honrando o esporte do sul Deixe a sede e nosso carinho, valoroso esportivo ao meu sul Corre esportivo, tu és cinquentenário, sabes lutar, sabes vencer Glórias alcançadas, o povo te aclama, viva esportivo, abre azul, abre azul Verde como os pavilhões, assim é nossa esperança, dos teus grandes valores reais Esportivo, avante confiança, corresportivo, tu és cinquentenário, sabes lutar, sabes vencer Glórias alcançadas, o povo te aclama, viva esportivo, abre azul, abre azul Estaremos contigo, esportivo, na montanha ou fora daqui Com entusiasmo sempre vivo, aplaudindo, sofrendo por ti Corre esportivo, tu és cinquentenário, sabes lutar, sabes vencer Glórias alcançadas, o povo te aclama, viva esportivo, abre azul, abre azul Viva esportivo, abre azul, abre azul